Uma farofa eu farei que nunca foi igual O meu negócio é fazer o YouTube pagar mal Na minha vida de podcast eu dinheiro não vou ter Mas falta nova toda semana eu sempre vou conceber Farofeiros, pela internet eu sei, no rádio jamais tocarei Farofeiros, juntos falando sim, do mundo começo ao fim Farofeiros, pelo entretenimento, pelo conhecimento Vai chegando uma nova live, vai farofa Farofeiros, farofeiros Farofeiros, versão brasileira, amadorismo e falta de dinheiro